Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Miguel Estou trazendo aqui galera um emulador pra Android aí, certo? Pra você jogar Free Fire aí galera, sem ter lag nenhum, beleza? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever-se aqui no canal Então aí galera, é um emulador novo aí pra Android, certo? Que vai rodar Free Fire aí galera, de boa É só clicar em baixar, certo? Vai rodar de boa, liso, liso galera Free Fire, PUBG, beleza? Então o link vai estar na descrição E fique aí galera, com a Play aí, com a Gameplay aí Que eu vou estar mostrando pra vocês que o jogo roda de boa Então rapaziada, já entrei aqui no meu Free Fire, na minha conta Free Fire, certo? Então vamos colocar aqui pra jogar, beleza? Vamos clicar ali pra iniciar, quem quiser galera, me adicionar Meu ID tá aí, certo? E é isso aí rapaziada, o emulador roda de boa Já testei vários jogos Já testei tudo galera, aplicativo, tudo aí Então vamos iniciar aqui a nossa Play, beleza? Vamos esperar carregar aqui um pouco, certo? Então galera, se tiver algum lag é do jogo, certo? É do jogo, não do emulador rapaziada Então já estamos aí na Play, certo? Esse é um jogo aqui que eu não gosto muito Mas tem muita gente aí galera, que não tem um celular bom, não tem um PC bom Então eu estou trazendo aí esse emulador da hora Pra você jogar aí seu Free Fire aí, sem ter dor de cabeça, beleza? Então esse é o mais novo galera, o mais novo emulador aí Pra você usar app, certo? Fazer sua gameplay de boa, certo? Então galera, vamos iniciar aí a nossa Play Eu vou começar a narrar aqui, já tá a galera tudo no avião aí galera Está aparecendo os comandos já, certo? Então notem aí galera, que é bem fluido O negócio é otimizado mesmo, certo? Então vamos ver se já caiu uns aí galera Já descemos aí do avião, certo? Vamos descer rumo lá àquela cidade que tem logo ali na frente Vamos pegar os mano aí e arrochar bala, beleza? Então já estamos caindo aqui Enquanto isso não esquece de deixar seu like Deixando seu like aí rapaziada Vai ajudar aí muito aí no engajamento do canal, beleza? Então vamos rumo aí a 15 mil inscritos Conto com a ajuda de cada um de vocês, certo? Então o comando aqui galera não é muito bom, certo? Eu não gosto de jogar muito o Free Fire, certo? Mas eu jogo PUBG, PUBG Então é uma jogabilidade melhor Mas vamos tentar, né? Vamos tentar aí rapaziada Então vamos entrar aqui na casa, certo? Vamos ver se tem alguma arma, alguma munição Beleza? E o galo da vizinha acabou de cantar aqui agora Então rapaziada, vamos em busca aqui de alguma arma Certo? E que aí galera, ó O comando é muito ruim, certo? Você tem que fazer mágica aí no Free Fire Então já estamos levando bala Morremos rapaziada Do nada aí ó O cara matou aí rapidinho rapaziada Eita que jogo maluco hein mano Então vamos esperar carregar aí Para iniciar uma nova playzinha aqui ó Vocês estão vendo aí que tá rodando aí Liso, 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 liso Igual careca de velho, beleza? Então galera, já estamos caindo aqui Vamos cair ali naquela cidadezinha Ali naquela casinha ali Para ver se a gente mata alguém Já tá caindo um mano ali galera ó Logo ali na frente, certo? Então vamos correr aqui Vamos pegar alguma arma Certo? Vamos tentar pegar alguma arma Vamos descer o morro Certo? Vamos descer o morro aqui Que não é nem muito bom galera Tá narrando esse jogo Que você tem que tá pra lá e pra cá Procurando palavras para falar, beleza? Então vamos correr aqui Atrás de alguma arma Certo? Para matar aquele mano ali, beleza? Então rapaziada Lembrando aí que eu tenho um grupo No Facebook para você Compartilhar seus links De aplicativos, códigos E prova de pagamento, beleza? Então ó Já entramos aqui na casa galera Já pegamos alguns mantimentos O meu negócio que eu quero pegar É arma aqui pra roxar bala Nesses elementos, beleza? Então cadê galera? Não tem ninguém ali Não tem ninguém aqui Vamos subir o primeiro andar Não, vamos, vamos Vamos subir o primeiro andar aqui Pra pegar alguém Pegar arma pra matar alguém Então rapaziada Já pegamos aqui uma metranca Já pegamos aqui uma pistola Pegamos munição E é isso aí rapaziada Tem mais coisas ali na frente Certo? Então vamos pegar um coletezinho Certo? Mais munição Beleza? Então já estamos de boa Vamos pular aqui E vamos atrás galera aí Dos elementos, certo? Então vamos correr aqui Procurando mais mantimento Então galera Tá rolando um tiro ali pra cima Certo? Eu vi tiro ali pra cima Então vamos pra cima também Pra pegar esse elemento aí Rapaziada E fazer o velório dele Beleza? Então vamos ver se a gente Acha ele por aqui Certo? Então galera Na minha intuição Eu vi uma bala rolando ali Pra cima Na direita Certo? Então vamos entrar aqui Nessa casa Pra ver se a gente Acha alguma coisa Pra se defender Certo? Que eu tô com poucas balas Aqui no Free Friday Então pega mais uma Metranca aí galera Mais munição Beleza? E vamos atrás lá Daquele mano Lá em cima Rapaziada Então Cadê ele? Cadê ele? Não vamos descer o morro não Certo? Porque já estamos ali Galera na direita Já apareceu a seta vermelha Ali Isso indica que tá rolando É bala Vamos atrás Vamos atrás Pra matar os inimigos Rapaziada Vamos subir lá em cima O comando aqui Não tá bom Certo? Eu não sou muito fã Desse jogo Mas Muitas pessoas aí Gostam do Free Fire Certo? Então Vamos ali galera Já avistamos o elemento Vamos dar bala Vamos dar bala Rapaziada Pei 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 Acertamos Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Ele tá ali galera No loot Do amigo Já matou o cara Pei pei Ratei 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 Pou Pou Ponta rapaziada Jogo é da hora O cara me matou Com apenas um tiro Beleza? Então galera O emulador Roda liso 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 É nós Tamo junto E até a próxima Rapaziada Link para download Na descrição